Música Vem um mundo Comecem os raios pulverizadores Vem um outro mundo Nossa galáxia está em estado de Crissy Capitão Clark Os patrulheiros da galáxia estão em busca de um novo recruta. Um homem com um sonho. Na verdade, eu sou um Lombax. Tá, um Lombax com um sonho. Nós queremos você! Se você tem um coração, você tem tudo o que precisamos. Você não tem o que precisamos. Espera! Próximo! Vai descobrir uma bela amizade. Talvez não tão bela, mas certamente atraente. Tipo um set. Meu nome é Hatchet. Eu vou te chamar de Clank. Agora, no lado negro do universo. Dentro de dois dias, os patrulheiros da galáxia serão destruídos. Stanley, você está no celular? Mamãe. Chamando a mamãe. Uma maldade sem fim. Minhas criações brilhantes! Na maior parte do tempo. Que droga. Vai lhes dar a chance. Um ataque se aproxima. Eu tenho que avisar os patrulheiros. Eu super posso ajudar. De serem heróis. Não. Não. Lendas. Espera. Melhor ainda. Mais alguém acha que a gente já tinha que ter atirado em alguma coisa? Obrigada. Destruam a todos. Quando uma força galáctica ameaça o mundo. Eu estou chegando. Isso foi da hora! Conheçam o Ovilhador. É, baby! Heróis da galáxia. É curioso que a repentina sensação de velocidade não faça com que nenhum de vocês... Puxa a vida. Relaxa, cadete. Acontece com as melhores... Isso foi péssimo. Eu não consigo parar! Não consigo estar embora! Forra! Méssica de restante! Méssica de restante! É uma vez toda... O motivo acrobado. É uma vez que eu soubesse de novo. Daí pra um day e embalo! A Sandra era do adulto e a mania que você mocha há muito equil titled... Obrigado.